E aí, gente? Eu sou o Deus, tá ligado, mano? É, velho, voltei, mano. 4 em 1 hoje, mano. 4 em 1 é o LK, menor RC, King e 20 bits, mano. Tirando do LK, os outros três são pedidos do Instagram. Pode pedir lá também, tá? Que eu tô aceitando. Eu tenho que desatrasar alguns vídeos, por isso eu tô trazendo... Eu vou começar a trazer vários vídeos, assim, com vários raps num só, tá? Então, me ajudem, tá? Com os lançamentos que saíram e que eu não trouxe ainda, que eu vou estar trazendo aí num vídeo só vários aí, tá ligado? Pra tentar desatrasar. Fechou? Então, live, tá bom? Live todos os dias aí, às 8 horas da noite, beleza? Vai ser um dia sério, outro dia anime, tá bom? Por exemplo, no dia de anime, agora tá sendo Boku no Hiro, que eu comecei Boku no Hiro, tá bom? Os animes estão sendo salvos no VOD, tá ligado? Então, enfim. Mas vai assistir na live, mano. Comparece lá, mano. Interage com nós, tá ligado? E minha reação ao vivo. O apoio é legal, tá ligado? Enfim. Mas a série, quem gosta de série aí, por exemplo, agora eu tô assistindo Team Wolf. Quem gosta de Team Wolf vai ter que ver ao vivo, porque eu não salvo os VODs por prevenção de direitos autorais aí, entendeu? Então, quem gosta de série, quem gosta de Team Wolf e quem é o que eu tô assistindo atualmente, é uma terceira temporada, tá? Vai ter que ver ao vivo comigo, né? Porque não vai ficar salvo. Agora usar anime, pelo menos pro Boku no Hiro, pelo menos por enquanto, né? Que não deu nenhum problema aí. Eu salvei ontem agora, foi só uma live de anime que eu fiz até agora. Tá salvo lá, né? Enquanto não dá problema, vou deixar salvo de anime, tá? Mas de série, vocês vão ter que ver ao vivo. Enfim, vambora logo pra reação, começando com o do LK, fechou? E é isso, mano. Nome da música, o tempo passa, do LK. O menor RC, Perto do Sonho. King, O Amor Pode Ser Bom. E 20 Beats, Drip Geek, mano. Ó o feat, mano. Pega, JKZ, Hawk e Gil, mano. Brabo, hein? Enfim, começando com o do LK, fechou? Então vambora, partiu. E é nóis, mano. LK, brabo. Gostei já do hit. Hum, o rap gostoso, quer ver? Que legal. Quem tá fazendo a segunda voz? Eu não fico muito bem sem ti Dá-me chamar de boa cor E achar filme de terror Meu Deus, se você é amor Caramba, dá-me ser amor O tempo passa Eu passo com você Nossa, mano, muito rap gostoso, velho. As músicas do LK. Assim que tem que ser Você me ama E eu amo você Depois que a gente se conheceu Nossa, que delícia de voz O meu mundo o todo se estremeceu Eu passo a mão em você Seu jeito de me olhar falarei Até de se assustar Nossa, que voz doiçosa, cara. Que isso, cara? Eu só penso em te encontrar Talvez por medo de você Me deixar Então não vou Quero pra sempre Do seu lado Estar Estar O tempo passa Eu passo com você Nossa, mano, que foda Amei essa música, cara, né? Assim que tem que ser Você me ama E eu amo você O tempo passa Eu passo com você Eu sinto nada Assim que tem que ser Monstro, mano. Que isso, cara? Que isso? Eita. Olha. Cliquei no outro sem querer. Isso aqui, olha. Essa música aqui é brava, tá? Inclusive tem react no canal dessa música aqui. Enfim. Mano, muito top, velho. Parabéns, LK. Quem cantou? Desculpa, eu não li o feed aqui. Isa Campes Campes Não, como que é? Campes ou eu? É Campes Eu acho que é Campes Isa Campes Caramba, mano. Que voz linda, cara. Que voz gostosa de ouvir, mano. Suavezinha, tal, pá, velho. A do LK já é massa, tá ligado? Suave e tal. Música tranquila, gostosa. Vibe, tá ligado? Aí vem e bota a voz dessa mina, mano. Gostei, velho. Gostei, mano. Arroba Isa Campes, mano. Ela tem canal? É, ele marcou o arroba aqui e não apareceu porque ela não tem canal, então. Enfim. Top, mano. Top. Parabéns os dois aí. Voz linda. Os dois e os brabos, mano. Os brabos. Vai lá no canal deles da Fortaleza, tá bom? Se inscrevendo, ativando o sininho, né? Pra vocês não perder os sons dele. Porque vocês viram, né, mano? É nessa vibe aí. É vibe top, mano. É bonita pra caramba a voz deles, mano. Enfim. Top pra caramba. Parabéns, LK. E vamos passar pro próximo, tá bom? E é isso, mano. Deixa eu ver aqui. Beat LK também que fez, mano. Esse massa LK. Edição Will Bueno. Top, mano. Top. Letra linda também. A thumb foi o gueninho? Olha. A thumb foi o gueninho? Deixa eu ver a thumb. Não reparei. Massa, hein? Gueninho monstro, mano. Gueninho monstro. Bravo, brabo. Bora. Bora pro próximo. Menor RC, tá? Isso aqui foi um pedido do Instagram. Menor RC, perto do sonho. Produção hobby. Tá bom? Então vambora. Pera aí. Voz menor RC. Mixmaster menor RC. Beat hobby. Arte David 085. Vídeo menor RC. Fechou, mano. Vambora. Vamos ver qual que é do trampo. Perto do sonho. Qual que é a vibe? Me sinto cada dia mais perto do sonho. Evoluindo junto com o meu mano. Lembro de quando eu tava começando. E hoje tô vendo o corre virando. É que o bandido, né? Graba. Virou sensação. Menorzinho se inspirou no meu som. É que pra favela eu fiz essa canção. Não desisto, não. Não desisto, não. Bravo. Brabo, é isso aí, pô. Caralho. É isso aí, mano. Caralho. 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 Que vermelho já sabe quem é Eu vou vencer E toca eu vou mais um hit pro sonho Cada dia mais perto do sonho Evoluindo junto com o meu coração Nossa, pega essa live, mano Pega esse beat Letra foda, mano Gostei da letra, hein, velho Caramba, quantos anos ele tem, cara? Pela voz parece que é novinho, mano Mas, porra, a qualidade da porra, mano Voz boa pra caralho É, novinho, pelo jeito Caramba, mano Parece novinho, parece novinho, mas, porra Caramba, que letra, velho Qualidade pura, velho Parabéns, mano, parabéns, velho Continua assim que eu... O corre só tá aumentando, mano Que isso, letra boa pra caramba, mano É isso aí, é isso aí, mano Aos pouco vai crescendo aí Daqui a pouco, fi, é só... Só olha pra baixo, fi Você tá lá em cima, é isso aí, mano Você é brabo, mano Parabéns, gostei pra caramba, viu? Gostei pra caramba da letra aí Gostei do beat, gostei de tudo, mano Foda pra caramba, foda pra caramba Tipo, o que mais me impressiona, tá ligado? É... Essas crianças... Não crianças, mas fala assim Esses menores de hoje, tipo Os talentos tá começando muito cedo, tá ligado? Talento de hoje tá começando muito cedo E isso é legal, cara Você vê a evolução, entendeu? Você vê a evolução, mano Na música, em tudo, tá ligado? E esse moleque aqui, mano Não sei quantos anos ele tem É... Mas qualidade pura, mano Qualidade pura, mano Tem talento puro Vai crescer muito ainda, mano Só continua no corre, mano Que você tem talento, velho Mas enfim Vambora pro próximo? King TBT Hashtag 2 O amor pode ser bom King Rick Now Esse aqui deve ser os cantores É isso? King Rick Now Asta Asta XL Liu MS Hits Chile E Prinks Acho que eu não conheço nenhum Mas vamos tá conhecendo agora, né? Vambora O amor pode ser bom Partiu, mano Pedido do Instagram também, tá? Peraí Você dá vibe, hein? TBT Vamos lá Vamos lá Lembrança Ó Ó O que? Não Não Eu vou te apresentar A minha família inteira Tenho certeza que eles vão gostar Minha mãe falou muito bem de você Não imagina quem falando mal Vamos marcar o nosso TBT Um encontro de casais Que bravo Espero que a gente tenha um desentendimento Mas pra eles que eu faço um agradecimento Pois quanto mais vocês querem que a gente dê errado Mas a gente vai Boa, é isso aí, mano, é isso aí Quando a gente tiver o topo alcançado Você não vai estar mais perto Boa, top, mano, gostei, hein? Letra brava Você não vai estar mais perto Mensagem Papo reto Olha lá Ah, valeu, trabalha também A voz é boa, mano Nossa, a letra é muito boa, cara Que isso A voz é boa pra caramba Relaxante, mano, a música O amor pode ser bom O amor pode ser bom Então, garota, pra você eu escrevo esse som Pega do meu lado que eu te faço feliz Você do meu lado é tudo que eu sempre quis Te levo pra cá Te levo pra cama Te diz que me ama O quarto é boa, chama, chama O bombeiro E vem me amar Vou te levar Pro mesmo lugar Gostei da voz de selinho aí também Top Gostei Ó Olha lá Bravo, gostei, gostei Muito bom, mano Boa também, mano Mas teu amor tem que deixar acontecer Um dia Você vai perceber Que na real eu tentei Pedido um novo rosê No dia De eu me amar Chegar Invenciar Ser recíproco E tudo veio a desavar Melhor Foi se afastar Pra outro lugar Há um tempo Sentimento Que tá doendo Não mais namorar E poder recarregar Nossa voz, mano Pega E talvez Talvez Poder se reencontrar A nossa estrela E te rolar Ouvir de novo E no seu sorriso Acho que encontrei Meu paraíso Eu poderia ficar aqui A vida inteira Penso em você Penso em você A cada segundo E o futuro Só nosso Talvez Nós somos Um do outro E tá tudo bem Mas se fossem nós dois Poder amar De hoje Até depois Caramba Que foda Sou do céu estrelado Sinto apenas eu e você Nosso DVD Nossa Que música linda Que isso Foda Foda demais Caramba Parabéns Todo mundo O King King Riknow Riknow Não sei com que letagem Desculpa Asta XL Liu M-Cheats Chile E Prinks Mano Top velho Top demais Ainda mais essa dupla Ficou legal Essa dupla Ficou boa Voz linda De todo mundo Gostei Letra linda Também Lembranças Com o seu amor Enfim mano Legal mano Top pra caramba Pura hein mano Esses aqui eles devem ter canal também né Deixa eu ver se ele marcou alguma coisa aqui Redes sociais Ah Instagram Não sei Não sei se tem canal Mas vou Vou procurar Vou seguir todo mundo ainda No Instagram Top mano Parabéns todo mundo tá Voz linda Letra linda tá Gostei da Da artezinha da edição ali Gostei mano Letra foda Vamos passar pro próximo Próximo é Drip Geek Do Vich Vitbits mano Pedido do Instagram também Com fit do JKZ Hawk Gil mano Conheço o JKZ O Hawk né Mas o Gil ainda não vi Vamos tá conhecendo agora também E vambora Beleza Não esquece de deixar o like Compartilhar Se inscrever Ativar o sininho E não esquece que hoje tem live Às 8 horas da noite Tá bom Vamos assistir um ovo Se você gosta de um ovo Então cola lá Porque série e filme eu não salvo no VOD Então você não vai poder assistir depois Bora Só os animes Animes eu deixo salvo no VOD Série e filme não Já faz um tempo que eu não estou sozinho Eu vivo a vida bandida cosmo Hater tentam ofuscar o sobrinho Mas olha esses placos que nós ta contando O que é isso? Que isso? Nossa Cê sabe quem manda aqui Essa parte que eu paga de massa Bele Saca sua baila pra mim Olha o meteoro Passando teu tipo Embraçando o meu comando Com o tomo Não tô parado Nossa mano Fazendo tempo com o trampo Mostrando o meu talento Não tô parado Eu vou Prova que eu consegui A minha cidade do meio Eleita pouco pra mim Eu quero o mundo Eu sei Caralho Bravo Bravo Ya eu amo Sim Foda Bravo Essa edição ficou foda, velho? Nossa, o beat tá monstro também, mano, que isso. Top, mano, legal, cara. Ó, opa, comecei a ver em live, hein, 8 horas hoje. Não dá spoiler não, cara, bó. Bravo. Caralho, mano, gostei, porra, viado. Mano, muito foda. Muito foda, deixa eu rolar o anúnciozinho aqui pra ele. Mano, parabéns. Parabéns, mano, 20 beats, caralho, mano, que... Ah, é pesado, mano, são pesados, velho, caralho, gostei pra porra, mano. Caramba, muito bom, mano, muito bom, parabéns. Parabéns aí. A voz de todo mundo, mano, é foda pra caramba, gostei da letra. Que beatzinho, que vibe boa, mano, que vibe top, velho. Gostei, mano. Estilo trapzinho e tal, pá. Muito foda, muito foda, eu gosto, mano. Gosto pra caramba, velho. Beat brincando pra caramba. Quem fez tudo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. A letra. Beat, JKZ, então cada um fez sua parte. Legal, legal, ficou boa todo mundo, mano. Mix Master, Bion, muito bom também. Nossa, o beat ficou monstro, velho. São Andy, Tambina e o Kazooie. Mano, ficou tudo top, velho. Parabéns, parabéns todo mundo. É foda. Ó, já ativa o sininho, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal, deixa sua sugestão aqui. Esse foi os quatro vídeos de hoje, tá? Parabéns, Beat. Qualidade monstro na música. Eu ainda quero ver mais o som dele ainda. Então, recomenda aí nos comentários, tá? Vocês podem pedir som no Instagram também, né? Inclusive, esses três últimos som que eu ouvi aqui do Melhor RC, do King e do Beat Beats foi recomendação no Instagram, tá? Então, pode pedir lá também. Então, me segue lá. Lá eu aviso tudo sobre tudo, sobre as lives, sobre o canal, sobre tudo. Na comunidade aqui eu aviso também, só que às vezes eu esqueço na comunidade, entendeu? Então, melhor seguir no Instagram, que lá você sabe de tudo antecipado, tá bom? É isso. Tamo junto. Deixa sua sugestão aí. Live hoje, às oito horas. Não esqueçam, tá bom? Team Wolf. Se você gosta de Team Wolf, nós estamos assistindo aí a série. Tamo na terceira temporada, então cola lá, porque eu não salvo os vod de série e filme, tá bom? Pra evitar direitos autorais. Só de anime que eu salvo. E o anime que nós estamos assistindo é Boku no Hero, tá bom? Tamo agindo Boku no Hero aí. Eu tô no... Tô no episódio sete, se eu não me engano, tá? Hoje é Team Wolf, amanhã já é Boku no Hero. Então, já segue lá, beleza? Já se programe. E é isso. Fechou? É nóis, tamo junto. Obrigado a todos pela recomendação. Gostei de todos os sons de hoje aí. E vou começar a trazer mais vídeos com vários sons aí num vídeo só pra dar uma desatrasada. Fechou? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. E falou!